Bom dia, meus amores! Como vocês estão, o mãezinho tá aqui? Minha mãe da minha vida! E olha, eu tô aqui, pessoal! Tô aqui, deitadinha, no sofá. Não cabe, mamãezinha, vem! Gente, eu tô muito pé da vida com o Paypal. Olha, minha mãe tá muito pé da vida com esse Paypal, xinxu! Que eu vou te contar. Esse Paypal fica pegando o dinheirinho da minha mãe. Minha mãe não gosta disso, né, filho? Porque a minha mãe trabalha muito pra Paypal pegar dinheiro da minha mãe. Isso não é legal, não, viu, pessoal? Eu não tô gostando disso, não, viu? Não tô, não! Não, 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 não! Pou! Pica... Minha vida! Como vocês estão, meus amores? Gente... Tá fazendo pica-bu. Pica-bu! I see you, boy! I got you, boy! Pica-bu! É... Tô falando que eu tô muito brava com o Paypal, gente. Pica-bu! I see you, I see you, I see you. O que é que faz, gente? Pica-bu! Ele faz pica-bu, gente! Então, eu tô falando que eu tô muito brava com o Paypal, porque eu comprei uma mini geladeira pra guardar nossos frags, nossas coisas, né? Aí eu comprei uma mini geladeira por 45 dólares. Nossa, a fome tá batendo. Eu fiz 30 minutos de cardio, tenho que fazer mais 30 minutos. E... Ai, mãe! Eu paguei 45 dólares e ela nunca chegou. Só que o povo desse... Com certeza é uma fraude. E o povo desse site, eles colocaram um track number. Como se eles tivessem enviado isso pra mim. E eles conseguiram pegar um track number de Virginia Beach, que é onde eu moro. Então, o Paypal acha que ele entregou. E eu não tô querendo, tipo assim, eu tô querendo pegar o dinheiro de volta. Mas não. Só que eu já mandei prova pra eles. Daí o PS me mandando e-mail dizendo que aquele track number não é meu, que tá no nome de uma outra pessoa. E entregou pra uma outra pessoa. E... Mandei prova também do chipnodress que eu coloquei pra ter certeza, né? Pra eles terem certeza que eu realmente coloquei o endereço da minha casa pra entrega. E aí... É... Eu já fiz isso duas vezes. Eu já disputei o caso. Já liguei pra eles. E eles não aprovam, gente. Mas como não? Eu tenho prova de tudo. Que eu paguei o negócio. E... Que eles não mandaram pra mim. E eles estão simplesmente cagando pro cliente deles. Então, gente, sério. Eu achei isso uma falta de respeito tão grande com o cliente. Porque se fosse no Amazon, meu... Mesmo que eu tivesse recebido o negócio, eles... Tipo assim... Eu seria certa no negócio? Porque o cliente sempre é o certo no Amazon. Mas no Paypal não funciona assim. E aí eu ligo lá. Eu tenho que ficar, tipo assim, 40 minutos. 50 minutos, às vezes, esperando eles me atenderem. E aí eles falam, ah, você tem que ligar pra UPS. Mas o problema não é UPS. Porque a UPS... É... Ela... Aí o UPS... Eu ainda vou colocar esse aqui, gente. Deixa eu ver se aparece. Eu nem sei se vai aparecer o caso. Ok. Já foi. E eu vou tentar colocar que foi uma atividade não autorizada. Pra ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Porque, tipo, não tá dando. Eu quero meu dinheiro de volta. Ai, meu Deus. É... Já fiz meu cardio, como eu disse pra vocês, né? Tomei cafeína e guiambina. E falando nisso, eu comprei uma cafeteira. Eu falei pra vocês ontem. Vai chegar hoje. Aí eu mostro no vídeo de amanhã, no caso, né? E comprei as cápsulas. Aí eu já mostro o cantinho do café. Tudo que a gente fez lá. Porque tá bem legal. Aí ontem eu experimentei um, gente. Mas, tipo assim, não fica igual. Porque eu usei uma cafeteira que a gente já tinha aqui. Mas ela não ficou legal. Porque ela não fez aquela espuminha, sabe? As coisinhas. Então... E eu também quero fazer gelado. Pra ver se ele fica gostoso do gelado. Ai, ai. É... Deixa eu fechar isso aqui. Senão eu não vou conseguir me concentrar e conversar com vocês. Aí... Enfim, fiz 30 minutos. Eu vou dar uma pausinha só pra realmente descansar. São 7h55 agora, ó. Fiz 30. 30 minutos certinho aqui, ó. Ô, gente. Ó. Tá vendo? 30 minutinhos. E... Vou descansar um pouquinho. Depois eu vou lá e faço mais 30. Se eu fizer 10, depois eu faço mais 20. Porque eu tenho o dia inteiro pra fazer o meu cardio. Mas eu preciso fazer pelo menos uma hora por dia. E eu tô muito cansada. Porque eu fiquei dois dias sem fazer. Um dia eu fiz 20 minutos. 20? Não. Um dia eu fiz 30 minutos. E aí eu fiquei um dia sem fazer de novo. Depois eu fiz 22 minutos. Aí agora eu fiz 30 minutos. E eu preciso fazer mais 30 minutos. Então... Como eu venho, tipo, essa semana sem fazer o meu cardio todos os dias. Uma hora eu tô muito cansada. Mas eu sei que se eu fizer uma hora de novo. E fazer uma hora de novo. E mais uma hora de novo. Eu vou começar... Eu vou me acostumar de novo. E vai ficar fácil pra fazer. É o que eu falo, gente. É só persistência. Tipo, a única coisa que vai salvar nossa vida é persistência. Então, hoje também eu vou tentar fazer um treininho de perna aqui em casa mesmo. Uns agachamentos. Uns coisinhas que dá pra fazer em casa. E... Eu nem sei o que que eu vou fazer pra comer hoje. Mas acho que eu vou fazer peixinho de novo. Porque o peixe que eu fiz ontem tava muito gostoso. E aí... Um franguinho pra fazer. Porque o meu almoço eu sempre como... Almoço não. Café da manhã, na verdade. Mas hoje eu vou fazer de almoço. Porque eu quero ficar em jejum até meio dia. E não sei se eu vou conseguir. Mas enfim. Aí eu quero fazer um burrito. Ei, Angel. Angel. Angel, baby, don't do it, baby. No, no, no. Angel. Angel. Olha pra mamãe, filho. Vou pintar nele dentro. Angel. You broke the board, baby. Ele não deixa esse passarinho esquerdos. Eles eram tão lindos. E ele quebrou. Ah! Não é legal o que você fez, viu? Deixa eu colocar uma fita, alguma coisa. Pra ele não conseguir puxar esses passarinhos. Mas agora tá quebrado já. Enfim. Eu vou... Depois eu vou tentar ir na Burlington de novo. Eu nem sei se foi na Burlington. Eu vou ver se tem algum adesivo. Mas acho que eu já tirei. Na Burlington. Na Marchos. Enfim. Pra ver se eu encontro outro passarinho desse. Porque eu gostei muito. Mas ele quebrou. Os passarinhos. Ai, gente. Eu amo tantas decorações da minha casa. Eu só tenho que arrumar ali agora. E colocar uma... Passar tinta, né? Mas eu amo as decorações da minha casa. Então... É... O que eu ia falar pra vocês que eu já esqueci? Ah! Aí agora eu tenho que comprar uma outra geladeira, né? Porque eu comprei aquela e não chegou. Eu vou ter que comprar uma outra. Enquanto isso eu vou disputando o caso com o Paypal. Mas sério, gente. Se vocês têm alguma dúvida de... Porque eu comprei no Paypal. Porque eu tinha dúvidas. Se aquele negócio realmente era real. Porque tava muito barato. Mas eu vi que nem... Nem... É... Como falam? Nem o Paypal. Ele consegue, tipo, proteger a gente desse tipo de coisas, né? Então... Não comprem. Se vocês têm alguma dúvida de que o negócio não é real. Por favor, não comprem. Porque vocês vão se estressar muito. E principalmente aí no Brasil. Se vocês comprarem alguma coisa aqui em dólar. É muito caro pra vocês. Querendo ou não. 45 dólares pra mim é bastante dinheiro. Só que não é um dinheiro que vai fazer falta na minha vida. Por isso que eu tentei arriscar. Só que... É o meu direito ter o meu dinheiro de volta. Vocês entendem? Fiquei muito brava, gente. É... Enfim, é isso. Agora vou esperar minha cafeteirinha chegar do Amazon. Porque o Amazon tenho certeza que não vai fazer isso comigo. E é isso. Tem que ter paciência, né? Coisas... Esse tipo de coisas acontecem. Enfim. Aí eu vou fazer um burritinho pra mim. Eu acho que... Meio dia, né? Que eu falei pra vocês. Quando eu sair do meu jejum. Se eu tiver com muita fome, eu como antes. Mas enfim. Eu vou tentar ficar até meio dia. E aí... Eu vou fazer um burritinho de frango com queijo, eu acho. Não sei se tem frango ali. Eu só tenho que descongelar. E aí... Com certeza eu acho que vou ficar até umas 4, 5, 6 da tarde. Mais ou menos. Sem fome. E aí depois eu vou comer um peixinho. E aí à noite eu posso comer mais. Eu prefiro comer muito mais à noite do que de dia. Porque... Eu sinto muita fome à noite. Não sei se é porque o David chega. Que aí eu fico um tempo acordado. Não sei. Mas é isso, meus amores. Quando chegar a cafeteira, eu mostro pra vocês o quentinho do café. E aí mostro se eu venho fazendo o meu último cardio do dia. Beijinho. Espero que tenham gostado do vlog. Até mais. Tchau. 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 Tchau.